E o Governo socializou esta sexta-feira com os seus parceiros o Plano de Saúde Oral, um plano que visa dar combate aos problemas que afetam cerca de 70% dos adultos e crianças em Cabo Verde, sobretudo nas ilhas de Santiago e Brava, e garantir acesso aos cuidados no setor. Em Cabo Verde, 60 a 70% de adultos têm problemas de saúde oral e dados do 2º Inquérito de Doenças Não Transmissíveis de 2013 apontam ainda que 60 a 70% de alunos do primeiro e sexto anos de escolaridade têm caras dentárias e problemas periodontais. Uma situação crítica que afeta sobretudo as ilhas de Santiago e Brava, disse a coordenadora do Programa de Saúde Oral, esta manhã na praia, durante a socialização das linhas estratégicas do Plano de Saúde Oral 2022-2026. Neste momento, não tenho alguns parceiros, não se está junto à COSPA, não trabalha para não dar melhor condições de saúde oral à população. Não quero garantir acesso a cuidados de saúde oral, que nem todas as pessoas. Neste momento que estão, não quero garantir que eles cuidarem lá e não quero dar acesso a todas as pessoas. E também não creio que houve, principalmente que as pessoas, grupos prioritários, que têm pessoas deficientes, que existem mais dificuldades em cuidar o bucal. Então, não quero apostar nisso também, nas crianças, na grávidas, para não decidir de algum tempo, não ter uma melhoria na saúde oral. Sabe que é que a coisa é de um dia para o outro, mas passo a passo, não ter chegado lá, junto com os nossos parceiros. Ao presidir a abertura do evento, o Diretor Nacional de Saúde destacou o financiamento conseguido nos últimos anos, que permitiu aumentar o número de cadeiras disponíveis no país, ficando neste momento por contemplar apenas Ribeira Grande de Santiago e Cova Figueira, no município de Santa Catarina do Fogo. Entretanto, lembra Noel Barreto que, ao contrário de que muitos pensam a saúde oral, não se restringe à extração de dentes ou ao tratamento. Há toda uma parte importante de promoção, e essa é extremamente crucial, educando as crianças, os adolescentes que ainda estão na sua fase de formação enquanto pessoas, mas sobretudo as crianças, atividades de promoção da saúde, ensinar como escovar bem os dentes, ensinar a importância dos hábitos saudáveis, a questão do uso do álcool, do tabaco, enfim, há uma série de atividades que são feitas de forma integrada, onde se enquadra também a saúde oral, e o plano que vai ser trabalhado aqui para receber subsídios, leva em consideração todos esses aspectos. Um trabalho de promoção de saúde oral que vem sendo desenvolvido nas escolas. Neste momento, segundo a coordenadora do programa, trabalha-se igualmente em parceria com as câmaras municipais para evitar a venda de produtos açucarados junto às escolas. Amém. Amém. Amém.